Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Flecha Mágica. Hoje é segundo ano, né? E como eu comentei com vocês na quarta-feira, hoje a gente tá aqui para jogar um shot de Cordel do Reino Encantado. E eu tenho o prazer de receber de novo o autor do jogo, o Pedro. E vou começar com as apresentações com ele, né? Nosso convidado especial. Pedro, quem é você na fila do pão? Boa noite, tudo bom, gente? Saudações, meu nome é Pedro Borges, eu sou o autor do Cordel do Reino do Sol Encantado. Vou ter a oportunidade especial para mim de dividir um pouco mais a experiência do que é esse jogo. Quem não conhece muito do projeto, pode dar uma conferida no catarse. Catarse.me barra QMC. Tem um financiamento coletivo que vai começar agora no dia 25 de outubro de 2024. E ali você vai poder não só conhecer, tem uma apresentação legal do jogo ali, mas você também vai poder comprar versão digital, versão física. Esse financiamento em si é para imprimir mais Cordéis que ainda não tem versão física. Então o nome do projeto é Quero Mais Cordéis, tá? Mas o jogo de hoje aqui é um jogo livre. Eu quero mostrar para vocês que o Cordel é um jogo zero preparação. Todos os jogadores fizeram suas fichas, escolheram coisas muito simples, mas durante essa sessão zero, a gente vai elaborar aqui o material que eu vou usar para construir o nosso jogo. Muito show. Anil, e a você aí na fila do pão? Boa noite. Eu sou um flecha mágica, um flecheiro arcano. Estou aqui junto com vocês dois nessa empreitada. E muito obrigado, pessoal, por chegarem aí ou assistirem esse vídeo futuramente. Bom, a gente mora aqui. Eu e o Guilherme. A gente está esperando o Leandro, também, que teve muitos problemas técnicos com a internet, mas ele logo chega. Então, eu vou passar a bola para você, Pedro. Vamos rolar e o mundo, né? De Cordel. Vamos ver o que acontece. Perfeito. Quando os jogadores começam, o grupo de jogo é criado, você, antes de criar os personagens, você estabelece a comunidade, né? Qual é o tipo de sociedade pela qual os personagens vão interagir. Para esse jogo, em especial, eu quero dividir e mostrar dois tipos de comunidades, que é a fazenda e o povoado. Os personagens, como eu comentei, já estão com as fichas prontas, mas primeiro a gente tem que estabelecer esses dois micro-universos, tá? Então, como é que a gente vai criar, né? O povoado e a fazenda, eles são comunidades, existem fichas de comunidade no jogo. Eu não vou elaborar para tanto. Para hoje, eu vou explorar, na verdade, a tabela de criação, tanto de povoado quanto de fazenda, tá? Deixa eu ver se eu posso dividir com vocês aqui. Eu vou dividir a de povoado. Acho que já vai ficar acessível a vocês. Como nós somos três jogadores, eu vou pedir para cada um de vocês rolar duas vezes, tá? O Guilherme vai rolar os dois primeiros, vai rolar o tipo de fazenda e o líder. A Renata vai rolar a Fortuna e a Produção e o Onil vai rolar o Aliado e o Capataz. Eu vou pedir para que vocês apertem lá o botão de 2D, mesmo que seja algo que se repita, que exploda, o que importa são os primeiros dois valores. O meu foi 3 e 5. 3 e 5? Eu já vou perguntar para vocês, deixa eu acompanhar pela tabela. Guilherme, quais foram os seus resultados? 6 e 1. Seis. É uma fazenda do tipo produtiva. Olha que legal. Ela é rica pra caramba. Isso vai ser uma influência que a gente tem que explorar no jogo. O líder é um, né? Se eu não me engano... Não foi um? É. É um doutor. Então, o que acontece? Como é que eu vou interpretar para esse jogo, tá? Geralmente, quem manda numa fazenda é um coroné. Mas, perdão, não é sempre como vocês podem conferir pela tabela. Como aqui é um doutor de nível 4, eu vou considerar que o coroné da região de vocês foi falecido recentemente. Como a personagem mais ligada a esse coroné provavelmente é a Dona Cida, a personagem da Rê, eu vou perguntar que ela diga para a gente qual é o nome desse coroné e falar algum elemento, alguma coisa básica sobre ele. O nome dele? Aham. Não precisa ficar viajando, não. Pode ser um nome simples. Eu não sei agora. Eu estava pensando em alguma coisa engraçada, mas não me veio nada em mente agora. Pode ser um nome bíblico mesmo, não? Nome bíblico, né? Cacilita. Pode ser Seu Zé. Seu Zé, seu finado pai, recentemente, de Dona Cida. Era um sujeito daqueles que todo mundo amava, assim. Tinha várias histórias. Volta e meia, as pessoas... As histórias dele já eram fantásticas, mas as pessoas ainda gostavam de inventar mais histórias sobre ele. Ele acaba se tornando uma criatura quase que mítica. E com o falecimento dele, isso efetivamente aconteceu. Então, a presença dele parece fazer mais sentido em todos os lugares. Porque em todos os lugares as pessoas lamentam o falecimento do Seu Zé. Como a gente pode rolar uma tabelinha para saber o nome do lugar, eu vou pedir... Espera aí, deixa eu antes... Vamos continuar antes, só fechar a fazenda, né? A Rê tirou quanto? Três e cinco. Três. Ela é canguinha. E cinco quer dizer que a produção dela é de montaria, de cavalo. Ou seja, se ela é produtiva e de montaria, cara, quer dizer que o lugar é cheio de cavalo, correndo para um lado e para o outro. Os barulhos das patas dos cavalos correndo pelo campo é uma coisa que já é acostumado para quem vive na fazenda. Apesar de ser muito produtiva, Seu Zé era um cara muito religioso, muito austero, entendeu? E por mais que as histórias dele fossem fantásticas e vocês fossem muito ricos, a fazenda de vocês era um lugar bem simplório, rústico. Ele se recusava, muitas vezes, até pintar a casa. Mas, ainda assim, isso nunca mudou o fato de ele ser um sujeito muito respeitado, apesar de mão de vaca, né? Ô, Neil, o que você tirou? Seis e dois. Seis. Bem, vocês têm um aliado que é um figurão, um cara poderoso. Talvez eu tenha um NPC que a gente possa colocar no povoado, né? Rola um dado e diz para mim quanto deu, para a gente saber o nível dele. Cinco. Nível cinco, figurão de nível cinco. Qual é o nome desse figurão? Rodrigues. Beleza, Seu Rodrigues. Figurão de nível cinco. Quanto você tirou de capatazes? Qual foi o seu segundo valor? Dois. O capataz é um jagunço de nível quatro. Qual é o nome dele? Israel. Israel. Beleza. Então, a gente já conseguiu estruturar a fazenda de vocês só pelos enrolamentos que a gente fez aqui. Vamos só fechar com o nome da fazenda. Nome de lugares. Eu vou pedir para a Renata rolar três dados e me dizer os três valores que saíram. Cinco, cinco e quatro. Lago. Lago Belo. Lago Belo, então, obviamente, tem um lago verde, lindo, perfeitamente circular, que fica próximo à área da campina, onde os bichos vão pastar. É um lugar muito, muito, muito rico, assim. Muita água, muito verde. Não sei, a gente precisa saber onde é que a gente está no sertão. Então, para onde a gente vai viver no sertão, eu vou pedir para o Onil rolar dois dados. Três dados. Olha, três, vai. Cinco, quatro e quatro. Piranhas, Lagoas. É um dos maiores povoados do sertão. Ele tem um porto que fica no Rio São Francisco. Então, esqueçam aquele deserto de chão rachado. Vocês estão sendo numa área muito abençoada pelo tudo que o velho Chico toca. Ele é capaz de irrigar uma extensão de terra que vai do próprio litoral ali, entre Sergipe e Alagoas. Corre entre a Bahia, esteve-se por Pernambuco e vai até Minas Gerais. Todas essas regiões onde vocês vivem são regiões de fartura. Mas isso não quer dizer que seja fartura para o povo. Os coronéis... Um detalhe off. Como? Um detalhe off. Posso fazer aqui? Pode, claro. Sou abençoado por esse rio e minha cidade corrida. É. É uma figura... E já veio da Bahia. Isso, é uma figura mágica. Um elemento mágico desse mundo. É verdadeiramente uma força mágica que dá vida em todo esse lugar. A princípio, então, nós temos a Fazenda, que a princípio está sendo tocada pela Dona Cida, que é uma jovem dama. Quantos anos ela tem? Fala um pouquinho sobre ela. Ela tem uns 23 anos, assim, é jovem, mas já tem um ar cansado um pouquinho, assim, sabe? Uhum. Já começa a ter uns fios grisalhos e sem cabelo longo, mas majoritariamente castanho. Ela tem 23, se eu falei, não? 23, 23. 23. Ela chegou a estudar na capital ou o pai dela trazia tutores para ensiná-la aqui? Não, ela estudou aqui. Acabou ficando por aqui. E o que ela estudou, assim, meio que tem a intenção de reverter para um lugar, assim, sabe? Perfeito. Vai pensando em algum tipo de estudo, alguma forma que seja um trabalho mais recorrente dela sobre como trazer essas melhorias do mundo civilizado. Tem várias formas que pode pensar, desde ajudar o povo... Acho que ela quer montar uma escola. Bonito, perfeito. Perfeito. Botar uma escola com o nome do seu pai, né? No povoado. Sim. Uma boa intenção. O Israel, que é o jagunço, ele é uma figura muito sábia, assim. Ele não é novo, ele já tem, cara, bastante carcomida de sol, de história, de sal e de sangue. De tempos em tempos, ele tem uns pupilos. Umas pessoas que meio que aparecem do nada e são meio que o segundo em comando dele. E, às vezes, eles mudam de tempos em tempos. Até uma piada local sobre quem é o Israelzinho, porque nem conseguem decorar muito, assim. Mas existe uma figura recente, um jovem mancebo, com o apelido de cabeleira, que está ali ajudando ele. O Nil, como é que é o cabeleiro? O cabeleiro está infiltrado na região. O Israel, ele tem contato com outros cangaceiros. Por esses contatos, os cangaceiros não atacam a fazenda de vocês. Até porque vocês estão em um lugar bem difícil, muito longe mesmo da área de atuação das gangues. Mas você está ali, você fez alguma besteira muito grande dentro do seu bando, que eu quero saber o que foi que você fez. E aí você está ali meio que para aceitar uma posição. Você vai ficar ali um ano, dois, até depois você ter autorização para poder voltar para o seu bando e andar com ele de novo. Uma coisa muito fácil do que o cabeleiro faria, principalmente o Nil, é um ato de rebeldia. Desaprovado pelo capitão do seu bando. Algo que ele ordenou e ele fez completamente o contrário. Foi totalmente contra a maré. E devido a não seguir a autoridade do capitão, eles me deram esse castigo. Mas vamos lá, essa rebeldia, ela representa uma nobreza? Como, por exemplo, ele ter mandado você matar crianças e você não fez? Ou um cara mais egoísta mesmo? Você meio que pode ter empolgado um dinheiro a mais de algum ataque do grupo? Para que lado, para que dois desses dois lados você pensa? É egoísta mesmo. Tá, você não presta mesmo. É, sou cabalhão. Perfeito. O maior contato... Eu quis dar um golpe, tomar a liderança. Mas eu sou muito jovem, o pessoal estava com ele, que era mais experiente e tal. Por sua sorte, quem podia dizer que aguentar morreu durante o confronto. E aí, no final, você conseguiu meio que se passar por inocente. Talvez ele nunca tivesse tido sempre com certeza. E aí, para evitar essa confusão, você é um cara muito bom, muito experiente, muito útil. Então, ele meio que deu essa chance, dando esse período, desse intervalo. Você está aqui já há uns quatro meses, já, cabeleira. Você já aprendeu a gostar, se afeiçoar. Se deixar, até você poderia viver nesse mundo de gente tão cheio de rito e facilidade. A figura que mais vem e vai, parece ir e vir, especialmente nos últimos meses, dada o falecimento do seu Zé, é o Padre Pepe, que foi uma indicação do seu Zé, que veio para... Ele é novo, ou ele é velho? Não sei como é que ele é. Conta para a gente. Meia idade, meia idade. Perfeito, perfeito. Mas ele já está na cidade há um bom tempo ou é recente? Não, já nasceu aí na cidade mesmo. Perfeito. Você tem uma dívida com ele? Muito provavelmente porque foi ele que mexeu os pauzinhos para que você fosse o vigário da cidade. Porque, na sua época, tinha vários outros estudantes, todo mundo queria ser o vigário da cidade. No final, acaba sendo obrigado a seguir para outros lados. E aí que seu Zé apontou você para essa figura que acabou ficando. Então, você tem uma dívida muito grande com ele. Você acompanhou boa parte, especialmente esse último final dele, com você que fez a extrema unção, com você que fez o enterro, né? E o nosso jogo provavelmente vai começar com você chegando do povoado. Mas vamos descobrir um pouco mais sobre esse povoado. Eu preciso só notar. O Lago Belo é a Fazenda. Eu vou pedir agora para o Guilherme rolar três dados. Vamos lá. Para a gente começar dessa vez pelo nome do povoado. Eu tirei seis. Um. E três. Mocambo Alto. Qual que é o nome? Mocambo Alto. Mocambo. É o nome que se dá para uma construção dentro de uma comunidade de origem africana. Não chega a ser um reino, né? Mas é como se fosse uma cidade. Então, o Mocambo Alto é, como eu quero dizer, uma casa de um povo de origem africana que fique numa área mais alta. Provavelmente, então, esse povoado fica num platô ou alguma coisa assim. Eu vou pedir agora para vocês, de novo, rolar em dois dados. O Guilherme da primeira e febreira, a Rê na segunda e o Nil na terceira. Rolei. Vamos lá, então. Diga para a gente, Guilherme. Quatro e quatro. Quatro. É um povoado. É um povoado bem humorado, cuja liderança é um padre. Olha. Um padre de nível quatro. Ele abriu mão, a princípio, da posição de vigário e ele meio que se colocou numa situação de... Sem definir um status certo, porque, na verdade, ele é um intendente desse povoado. Para quem não sabe, intendente é o nome que se dá ao prefeito antes do período dos anos 30. Então, era como se fosse o perfeito. Já que ele é um padre, qual é o nome dele, Guilherme? Padre... Deixa eu ver aqui. Padre Zico. Padre Zico. Perfeito. Padre Zico é uma figura santa. Ele não tem ambições. Ele aceitou de bom grado. Ele era um vigário anterior. Ele abriu mão para que você continuasse ali. Então, você tinha uma coisa que todos os outros padres temiam e tinham terror, que era estar sozinhos no trabalho da diocese. Você nunca teve isso. Você sempre teve um velho super sagaz, que saia de tudo. Eu acho que ele travou. É, voltei, voltei. Não, voltou, voltou. Travou um pouquinho, mas voltou. É. Então, ele foi sempre um conselheiro, uma figura muito positiva para você. E ele, na verdade, fica muito mais tempo ocupado na casa da cidade, na casa do povoado, que seria o equivalente da prefeitura, resolvendo uma série de questões. Para dar uma apimentada nessa história, ele era uma figura meio que fazia que oposição ao seu zero, porque ele era um padre comunista. Ele tinha uma... Se posicionava a favor da população humilde, sempre brigando por mais renda, porque uma realidade muito concreta e muito triste, especialmente nessa região, a gente está aqui em meados dos anos 30, é que o povo pobre é muito pobre. Mesmo num lugar tão maravilhoso, tão rico, viver no paraíso, mesmo como mendigo, ainda é maravilhoso, porque o lugar em si tem fruta, tem lago, tem rio, mas o povo em si tem muito pouco. Não tem hospital, não tem... Agora só está tendo escola, por causa da insistência da Dona Cida. E para você foi uma benção muito grande. Você vê na Dona Cida a figura capaz de dar continuidade. Existe um doutor, que é o doutor Ramiro, que ele é o responsável pela transição. Ele atualmente é registrado como o doutor da Dona Cida. Todos os documentos, todas as ações, é ele que faz em nome dela. Só que, Padre Pepe, você sabe que o doutor Ramiro é o maior capeta que você já viu. Ele vai para a Casa das Quendas, ele toma todas. Ele tem uma figura que tem meio que uma dupla personalidade. De dia, ele é uma figura acima de uma casa suspeita, de terno, mas de noite ele desaparece e você consegue ouvir as histórias dele pelas confissões das outras pessoas do povoado. E muitas delas foram levadas a pecar por causa desse homem. O que é uma coisa que a Dona Cida acha impossível, porque ela sempre esteve do lado dele, ele sempre foi uma figura que acompanhou, ela quer, quer ou quer não, ainda confia nele. Então, essa estrutura já está bonitinha. Vamos continuar. Rê, o que você tirou? Eu tirei dois e quatro. Dois e quatro. É o povoado empobrecido, olha só o que eu já estava falando, né? Já faz sentido. Qual foi o segundo número? Desculpa. Quatro, não é? Isso. Isso. É, tem uma vidente local. Qual é o nome da vidente? Se você não soubesse, pode ser a cigana, vai, mas... Pode ser a vidente mesmo. Vidente, perfeito. A gente não sabe o nome dela, mas eu não conto pra ninguém. Legal. Se ela contar, ela pede os poderes. Rola um dado pra gente ver o nível dela. Quatro. Nível quatro. Perfeito. O Nil, quais foram os seus valores? Eu segui o bonde, eu segui a rir. Dois e quatro também. Vamos lá, dois e quatro. O aliado da cidade é um capitão. Olha que doideira. Aliado, capitão. É o capitão do seu bando, né? Que está afastado, mas que tem uma história. Talvez ele seja natural, né? De bocão, boalto. Tem, sim. Qual o nome dele? Herculano. Eu amo esse nome. É o da novela, né? Perfeito. É, sim. Herculano. Na verdade, é o meu chefe. Eu trabalho... Mas da novela, também. E o procurado é um jagunço. Ou seja, existe um criminoso, um jagunço de nível três. Qual é o nome desse jagunço, Nil? Pode ser uma cunha ou só pode ter que ser o nome mesmo? Pode ser apelido, pode ser o que for. Beleza. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou botar bem simples. Tonho. Perfeito, Tonho. É engraçado pra ficar com. É. Perfeito, Tonho. Bem, só com essa pequena brincadeirinha aqui, a gente já estabeleceu de forma espontânea, aleatória, tanto a fazenda de Lago Belo quanto o povoado de Mocambualo, que ficam na região ali das Alagoas, próximos a Piranhas. Dona Cida está recebendo a visita do Padre Pepe, pois ela já está começando a agir efetivamente pra dar início à escola. O Padre Pepe já identificou três opções de lugares ali, mas vocês precisam convencer o doutor Ramiro a liberar a papelada pra que possa efetivamente vocês terem dinheiro pra poder começar essa empreitada. eu poderia agora, nesse momento, inserir um rolamento de trama sobre o que seria essa história. Mas só do que a gente já rolou agora aqui, eu já sei o que vai ser. Vamos começar a brincadeira direto. o doutor o doutor Ramiro é aquele cara que tem duas personalidades, né? Isso, isso. Oxente, dona Cida, você tem que pegar logo autorização do doutor Ramiro. Doutor Ramiro sabe como é, né? Você confia nele, mas ele é um machos homem. Ele fica de noite aí nas quengas e você fica dando moral pra ele. Tem que tomar cuidado, pega logo essa papelada, por que que você não pegou ainda? Mas era a sua a incumbência de pegar a papelada. Eu estou esperando o senhor pegar. Eu só falava de ele. Uai, por isso mesmo, o senhor mais entende os papelados. A papelada quem toma conta não sou eu, não. Eu entendi. Vamos fazer a amarração dos relacionamentos? Eu vou pedir pra vocês três rolarem dois dados e aí na ordem que vocês conseguirem estabelecer. O primeiro valor é pra um dos outros dois personagens e a gente vai fazer a amarração dos relacionamentos. Vamos começar pela Rê. O meu foi quatro e cinco. O quatro ficou pro padre? Então, pode ser. Então, é quatro pro padre Pepe, mas é cinco, é a admiração pro cabeleira. Você tem algum tipo de, talvez pelas histórias, existe alguma coisa em relação ao cabeleira que te traz proximidade, que te traz confiança. Talvez seja um dos primeiros em muito tempo que, coitado de do nascido, é só cercada pela corja era mesmo, né? Tem. E meio que tem usado ele como o jagunço, né? A classe bem nascida, ela tem uma das vantagens dela é o jagunço. Vamos estabelecer pra essa exceção que esse jagunço, que é o cara que tá ali a pau pra toda obra, pra dona Cida, é o cabeleira. Beleza? Porque assim, a minha relação já tá pronta. Em contrapartida, eu pergunto pra você, quais foram seus dois números, Anil? Dois e quatro. Olha, que bizarro, hein? na minha ordem, que saiu dois pra 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 bem-nascida, que é antipatia e quatro é simpatia. Você tem simpatia pelo padre? É, que o padre que me tirou, né, me acolheu e tal, Eu tive uma introdução com ele aí e por isso tem a minha simpatia, porque ele também é padre, né? Logo porque minha relíquia foi abençoada pelo bispo daí, graças a Cidinha, mas Cidinha é aquela coisa, né? Ela tem um olhar meio estranho e fica desconfiada, assim, tem um pouco de hipatia. Padre Pepe, qual é o seu relacionamento em relação aos outros dois? Seis e três. Você tem gratidão pela dona Cida? O que a dona Cida fez que você tem gratidão com ela? tá colocando o local pra escola e ajudando o pessoal que o meu padre-chefe é comunista, então eu também sou ali na pegada dele e ela tá arrumando lugar pro... Eu dei dinheiro pra igreja também. E deu dinheiro pra igreja, deu dinheiro pra igreja. Vamos lá, a família sempre deu dinheiro pra igreja, mas o seu Zé nunca se preocupou em fazer nada pra cidade. Tanto que o povoado empobrecido, talvez ela seja uma futura benfeitora da cidade, talvez uma coisa assim. E qual foi o segundo valor? Três. Ih, três é indiferença. Pra você é só mais um dos jagunços que tá ali do lado de dona Cida e fez nem cheiro. Beleza, cabeleira é indiferente, né? Indiferente. Ele disse que eu salvei ele, mas quem salvou mesmo foi o bondoso do céu que confiou nesse desgraçado. A informação que o padre diz é vocês precisam convencer o doutor Ramiro que é preciso dar uma autorização pra que uma verba seja dada pra que as tosas de construída. Aí a gente imagina que a gente já esteja ali trabalhando nesse sentido, né? É, digamos que o padre, vamos lá, o padre tá terminando de colocar o burrico dele no estábulo e é recebido pela dona Cida já por ali mesmo com uma mucama que traz uma bandeja com café, um café com cheiro muito bom e bolinho de fubá. Ela coloca em cima ali de uma mesinha e ali mesmo enquanto os outros empregados vão cuidando das montarias a quantidade de cavalos é enorme. Enquanto vocês vão conversando vocês vão ouvir o barulho de cavalo correndo. Tá, eu tô lá então. Eu chego com meu burrinho o bicho para ali eu amarro ele fica quieto aí com o Marcos vai beber água enquanto eu falo com a dona Cida que o assunto é importante. Dona Cida? Ô dona Cida! Eu não eu chego sem calma, né? Eu não entendo porque ele sempre parece que tá gritando assim mas tudo bem. Oi, 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 senhor Padre é abenço. Abençoado, minha filha chama lá o Jagunço também que ele vai ajudar a gente. Ajudar em que, senhor Padre? É, hoje que nós vamos ameaçar o doutor Ramiro a gente precisa dessa papelada. Senhor Padre não tem ameaça o senhor Padre no gringo. Você sabe que Padre não pode xingar, né? Porque senão eu falava um palavrão que agora você fica confiando nesse machos homem aí e ele tava enrolando a papelada já tem mais de dez dias. Senhor Padre, isso me estranha muito o senhor falar isso. O senhor tem que esperar o melhor das pessoas, senhor Padre. Eu tô esperando o melhor mundo. Ele vai entregar a documentação. Ele só deve ter se enrolado no meio do caminho. Pode ter ficado doente. vocês não fizeram a requisição ainda pelo menos de uma forma mais ampla. Tá vendo, senhor Padre? O senhor tá comendo a tapa. Cadê? Cadê o procedimento? Cadê o cabelheiro? Você conhece? Você conhece o doutor, né? Sabe que o doutor não dá pra se confiar. Bebe aqui, senhor Padre, um café. Eu vou lá fazer o requerimento. O senhor se acalma e vamos todos. Eu quero dez colheres de açúcar nesse café porque eu tô nervoso. Eu vou falar demais, senhor Padre. A benção. Eu peço pra menina botar dez colheres de açúcar no café dele. Benção, cabeleira. Benção. Eu vou me levantando e me aproximando deles. Aonde que tá? Provavelmente tava tentando tirar um cochilo e encostar em algum lugar. Ou abre ou na casa debaixo de alguma sombra. Nessa hora? Não tem hora pra tirar um cochilo, seu padre. O cochilo é um cochilo. A gente tinha que tá trabalhando nessa hora, menino. Deus só precisou de um dia, seu padre. Mas eu preciso de mais horas de descanso. E mais dias. você já leu a Bíblia por acaso? Ah, mas os padres falam isso, porque ele descansou no sétimo dia. É uma coisa que eu sei. Você tá de conversa fiada, você tá enrolando aí, você tá defendendo ele, você tá defendendo o doutor agora, você tá trabalhando pra ele também? Eu só trabalho pra dona Cinda, seu padre. Se acalme, termine seu café, docinho. O senhor quer mais um pouco? Já terminei. Nós vamos lá fazer o requerimento. Então pronto, o senhor pode por aqui a chica. Vamos lá fazer o requerimento. A criançada tem que estudar, minha filha. Sabe como que é? A criançada precisa aprender a ler, precisa aprender a escrever. Eu sei, senhor padre, porque eu estou fazendo na escola, senão não faria. Vamos lá fazer o requerimento. Eu levo o Karl Marx ou eu deixo ele aí? Pode deixar ele, ele vai ser bem cuidado. Eu faço um sinal assim pro pessoal pra dar ele uma assistência pro burrinho. Perfeito. Tirar ele do sol, dar uma água, dar uma grana. Dá uma maçã pra ele, ele precisa evoluir um pouco. Perfeito, pode deixar, a gente até escova o bicho. Aí, agora sim. Agora nós estamos falando português direito. Vocês acabam de comer com calma, pegam um moleque lá, um menino qualquer e dá o comando lá pra avisar na casa grande que o doutor tá sendo procurado. Vocês conversam por mais algum tempo, acabam se passando quase uma hora e aí vocês são obrigados a catar um outro menino pelo cangote e mandar de novo pra casa grande tentar saber de alguma coisa sobre o doutor e quando ele retorna ele fala, olha, doutor tá no escritório da casa, mas tá trancado lá dentro e não abre a porta de jeito nenhum. E por que você não chamou ele, não gritou por ele? Nós chamamos, é só o que a gente tá fazendo. A criadagem tá tudo lá batendo, já tudo desistiu, já. Mas para que nós estamos aqui agora. opi raio. Mas gente, é isso que eu tô querendo dizer. A gente bate na porta e o raio do homem não responde. Opa raio. Você viu alguma coisa de estranho lá? Outro cavalo? Nada. Outra pessoa? O normal é esse. É difícil ver o doutor andando pela fazenda nessa hora do dia. Normalmente ele fica enfiado lá no escritório. Dizem que ele fica estudando, né? Mas ele olha para a dona Cida e aí meio que ele se cala assim e fica quieto. Mas menino, você tá falando a verdade. Tá falando a verdade? O nome é pirralho. Pirralho, você tá falando a verdade. Porta fechada nesse sol. Não vai dar para nem entrar um vento no quarto? Ah, dá para ver pela janela que a janela tá aberta. A porta que tá trancada. Você olhou pela janela por acaso? Mas a janela fica no segundo danado sobrado. O senhor quer que eu escale? Não, não. Você vai cair de lá e quebrar um braço. Mas você precisa ser mais pertinente nas suas ações, menino. Você não quer um lugar no céu, não? Você quer ficar aqui esquecido? Toma um susto. Trava nisso. Eu vou fazer com o que eu faço. A gente vai correndo lá para dentro. Passa-se um dos tempos, vem uma das criadas, que é a... Sinhá Dorinha. Sinhá Dorinha é a líder das empregadas. Ela é praticamente uma segunda mãe da Dona Cida, uma senhorinha que cuida de tudo, da casa de ministro, é como uma governanta, assim, né? E ela vem correndo, acudir. Oi, Dona Cida, Oi, Dona Cida. Vocês estão procurando o doutor Ramiro? Ah, mas... Isso, estamos procurando, mas eles estão falando que ele está fechado no quarto e não atende ninguém. Nós precisamos fazer um requerimento para a escola. Ah, eu não sei não. Eu acho que se vocês baterem lá e vocês gritarem, eu tenho para mim que ele está ouvindo e não quer abrir de barro do cabo. Eu olho, assim, né? Acho meio absurdo. Mas tudo bem, vou bater lá na porta, então. Você pode me dar licença, me mostrar o caminho? Não, é a casa sua, você já conhece muito bem, você vai... Não quero ir sozinha, assim, quero que ela me acompanhe. Bom, e você sempre é acompanhada, não tenho dúvida. Vai você na frente, logo atrás veio o padre e veio o capataz. Beleza, então eu vou chegar perto da porta. Juntos vêm, senhora Dorinha e dois dos meninos, que agora estão assim, pequenos, se sentindo justiçados. Estou batendo e nem respondendo. Mas, senhora Dorinha, senhora Dorinha, aproveitar que nós estamos aqui incumbido de chamar o doutor, a senhora podia trazer o bolo, né? Cadê o bolinho? Hum, pode deixar que o bolo do conta, aí Dorinha vai lá, segue, entendeu? Vai buscar, mas Doracida vai, firme e decidida, subindo. Eu uso aqueles sapatos com salto quadrado, baixo, bem duro, assim, sabe? Preto. E aí eu tiro, assim, delicadamente o sapato, apoio minha meinha branca ali em cima do outro sapato, eu pego a parte de cima aqui do sapato do Dorinha e bato na porta. Pá, 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 com o sapato. Aí boto o sapato no pé de novo e aí eu chamo. É a Cida que está aqui, eu preciso fazer o requerimento, o senhor vai me atender? Opa! Agora, Cida, só um instante, só um instante. Demora ainda assim. Aí eu arrumo ali meu sapato, me alinho, bato assim a mão na roupa. Ainda demora ali uns dois, três minutos, mas logo vocês ouvam tchá, 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 destrancando. Quando abre a porta, está lá o escritório, um milhão de livros e de papeladas e de documentos, né? E o doutor Ramiro com uma olheira que parece que não dorme há dias. Eu peço isso. O senhor está aí, então. Ótimo. Eu não vou dar tanta moral porque esse cara falando na minha cabeça. Aí eu falo, nós viemos fazendo requerimento, a gente precisa de autorização para a escola que nós estamos construindo, ou que nós queremos construir, aliás. Ele para assim, dá uma esfregada no olho, volta lá para a mesa, começa mexendo nos papéis e tudo, olha assim. eu gostaria de falar com a senhazinha sobre o assunto, mas eu gostaria que apenas a senhorita esteja presente. O cara para trás pode ficar, o que é homem da fazenda, não tem problema, mas eu acho que eu queria pedir para a senhorita que peça que o padre se retire uma vez que nós vamos discutir assuntos estritamente relacionados ao espólio do senhor e seu pai na qual eu sou responsável pela manutenção, né? Eu estou aqui para quem tem outras coisas para garantir que a senhora mantenha o mesmo nível de vida. Doutor Ramiro, deixe-me dizer uma coisa. Esse padre não é um padre qualquer. Ele esteve no leite de morte do senhor Zé e o senhor Zé pediu ao próprio padre para acompanhar sua filha nessa empreitada de desejo dela. então se é da vontade do senhor Zé antes de eu ser capataz de dona Ciazinha eu também sou de senhor Zé e vamos respeitar o desejo de senhor Zé em morte. Então o padre entra também e vai tratar do assunto. O senhor está me entendendo e toca na pesoura. Está me falando assim? Ele olha assim se só é possível assim que seja. Dona Cida porque ele quer a bênção de Deus e o padre traz a bênção de Deus. Pois não, pode falar. Tenho certeza que teremos a bênção de Deus mas eu acho que em primeiro lugar dona Cida tem que se preocupar com as suas propriedades. Dona Cida o senhor seu pai tem sempre uma preocupação grande. A cidade de Bocambo Alto é responsável por parte da mão de obra que é oferecida e é explorada não só pela fazenda mas outras fazendas da região. Investir numa escola seria tirar a mão de obra que nós exploramos para poder manter o sustento desse povo se nós perdermos essas melhores figuras que vão uma vez estudando indo fazer outras atividades perdendo justamente o que a região tem de melhor oferecer. O senhor não pode escolher quem vai estudar ou não. A pessoa pode ser fazendeiro com isso tudo. Eu vi no interstellar ontem. Isso. Bem, o senhor é um coletinho da região. A senhorita sabe que o seu pai é muito inteligente destruído. Por isso que ele me mandou estudar. É, óbvio, mas a senhora tem que estudar. Todo mundo que vive na casa grande tem, merece, tem. São pessoas que estão no status de uma posição muito acima da população comum. Estas sim são pessoas que devem ser letradas, que devem ser instruídas. Trazer o conhecimento para o povo menor pode acarretar uma série de problemas. O próprio seu padre não fala, mas as terras que ele tanto gosta é um lugar que tem muita revolta, que tem muita briga, que tem muita revolução. E isso é uma coisa que a gente não quer para cá, para esses lados da região. Se o senhor seu pai na sua santa sabedoria até o momento do seu lei de morte não criou uma escola do povoado, por que haveria de criar uma agora? Porque meu pai não foi estudar para ser professor, mas eu fui. Então o professor faz o quê? Dar aula na minha escola. Se o povoado não tem uma escola, nós iremos fazer uma. A senhorita quer ser, então, a professora da escola? É isso? Eu vou ser a professora da escola, mas para isso a gente tem que ter uma escola. Para ele passar, sim, para o momento. O senhor quer me dizer como eu devo gastar o meu dinheiro? É isso. De forma alguma, de forma alguma, uma decisão final é sede da senhorita. Só cabe a minha responsabilidade de um dever agrura de revelar os podres, os lados problemáticos do mundo. A senhora é muito nova. Claro, claro. Não está preparada para entender as complexidades do mundo moderno do século 30. Eu entendo, eu entendo, mas e o requerimento aqui da escola? Como que a gente faz? onde eu acima? A gente está precisando dele para começar as obras. Tá. A senhora está me prometendo que é a senhora que vai ser a professora daquela região, não é? No início, a princípio, sim. Perfeito. O senhor conhece outro professor? Para o povoado de Mocamboal, ninguém melhor. Eu sou capaz de aceitar com bom gusto e começar a papelada agora mesmo, sabendo que a senhorita vai ser responsável por saber sobre os saberes que serão instruídos lá dentro. Ótimo. Onde? Cadê a folha? Ele dá uma animada súbita, como se pelo fato de que ela fosse trabalhar na escola, fosse para ele uma coisa que muda a posição dele. Ele senta, começa a pegar vários papéis, ele mesmo faz umas cópias de alguns documentos, tudo. Eu faço um sinal para a mocinha da casa que ela pode servir o bolo para o padre enquanto a gente espera. Chega a Dorinha, ela dá a ordem e vem três outras Mocamas que vêm servir. Vamos lá, biju de tapioca com manteiga, bolo de coco e tem que ter alguma coisa de milho. Cural. Cada um numa bandejinha, um pequeno banquetinho ali, um refinamento que o cabeleiro nunca viu na vida. Esse cural está uma delícia, mas olha só, doutor, eu não sei se o senhor sabe, já que o senhor citou meu nome da minha de enfeitoria na região, o senhor sabe que não pedir bênção é pecado, né? O que é pecado? Não pedir bênção ou é? Oh, bicho, me desculpe, ele vai, beija a mão, tipo, nem encosta, né? Meio que afasta, faz a, né? Todo o salé malé que desdoutou, assim, peço, peço mil perdoes que o homem santo está presente a essa casa. Sim, já. Eu peço que me perdoe, eu estou há muitos dias trabalhando da papelada, da transição da herança. Não é um trabalho simples, a propriedade do seu Zé é muito grande. Eu tenho certeza que no final tudo há de ser transferido de maneira ordeira, mas eu acabo me esquecendo um pouco dos costumes. Peço desculpa mais uma vez. Não, está desculpado e está abençoado, meu filho, mas me diz uma coisa, essa olheira sua aí de tanto fazer conta? É de ficar estudando, noites, noites, rios. Espera, espera. É só dizer, hoje é o sétimo dia. Que dia é hoje? Hoje, hoje é primeiro de março de 1932. Uma semana. Ah, primeiro de março? Quer que eu veja aqui na internet? Pode ver. Que dia da semana era? É, todo mundo sabe que primeiro de março é... Caramba, foi aprovado o serviço de rádio comunicação no Brasil, mas não era isso que eu queria saber, não. Era dia da semana. Mas eu estou um pouco preocupado com essa olheira sua aí, porque não sei não, você está aí escondido no quarto fazendo conta? pra quem... Quarto, isso aqui é escritório, eu durmo naquele sofazinho ali. Plena terça-feira? Eu estou aqui para mais de dois meses e meio, seu padre. E precisa disso tudo para fazer essas contas aí de passagem de dinheiro? Olha o que está na mesa, a quantidade de papel e de livro, as propriedades. Tudo bem que Dona Cida é a única herdeira, mas existe registro para mais de oito povoados da região na qual o seu Zé tinha propriedade e eu vou ter que dar entrada no fórum de cada um desses povoados para poder garantir a transição hordeira. Eu aguardo a cópia de toda essa documentação comigo. A senhora terá isso no escritório, eu estou aqui lá no... Esse escritório será o seu escritório ou que talvez seja explorado para o seu futuro marido, mas é propriedade da família. Dona Cida, não se preocupe não, porque eu vou pedir pessoalmente ao Padre Zico para vir ajudar o doutor a fazer essas contas até para poder dar uma olhadinha se ele não errou uma vírgula, um número para lá, um número para cá. O que o senhor acha, doutor? Ele dá uma hesitada assim, estranha. O Padre Zico nunca sai do povoado, né? se o senhor conseguir a alteza de trazer para cá, não teria o menor problema em aceitar a sua consultoria. E o que ele está falando é uma verdade meio barra pesada. Você sabe que o velho não sai do povoado de nenhum. Ele diz que está velho, está com a gota e trazer para cá talvez seja uma tarefa hercúlea. Eu joguei essa aí mais para ver a reação dele, porque eu estou achando que ele está escondendo alguma coisa. Não, mas não se preocupe não, porque ele gosta muito da nossa querida padroeira da cidade praticamente. Vai montar uma escola e dá aula ainda. Ele vai fazer questão de conferir as contas do senhor para o senhor ficar despreocupado. Você sente uma excitação nele assim, mas ele truca. Não, pode trazer pode trazer seus ídolos que eu terei o maior prazer e mostrava. Ele não é um homem, apesar de um homem letrado. Talvez eu tenha o conhecimento do direito, boa parte daqui está escrito no latim, mas eu tenho certeza que ele poderá compreender em pouco tempo que tudo está sendo feito na mais boa vontade. Perfeitamente. Agora estou até mais tranquilo, então. Esse papelado da escola já vai sair por agora ou vai demorar? Não, ele está preenchendo. Eu já vou, vocês já vão sair daqui com uns quatro, cinco papéis que já vão poder ser levados à casa da intendência do povoado e dali já serão dadas as garantias para que seja construída a escola de Dona Cida. Perfeitamente. Agora eu fico até mais tranquilo. Ainda bem que nós estamos recebendo a ajuda do senhor, doutor. Ainda bem. Ainda bem. vocês são letrados e falam tão rápido que eu perdi o fio da meada do que eu ia falar. Fio da meada o que, menino? Fio da meada o que? Eu só estou falando com o doutor que ele tem que se concentrar. Vocês falam rápido demais e eu perdi meu fio do pensamento. Eu só estou dando uma dica para o doutor para ele ficar concentrado nas contas e não sair tanto à noite assim, sabe? Como ele costuma fazer. Debrei, terça-feira. aí, seu padre, é o que eu queria dizer ao senhor para mim. É isso aí. Pessoas assim, que trabalham e não descansam, ficam que nem o doutor. Então, por isso que eu sempre descanso quando eu tenho uma oportunidade. Está certíssimo. Certíssimo. Bem, já está aqui os papéis, já os últimos já são feitos as devidas registros. Eu vou pedir que a dona se dá assim nesse papel aqui, nesse papel aqui, nesse papel aqui. E esse aqui eu vou pedir para que fique aqui pelo registro do controle do escritório, mas os outros vocês podem levar para a casa da credência. Deixa eu dar uma lida com calma aqui só para ver se está certinho. Com licença. Você me permite, dona Cida? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri